O DEC campeão regional Vitor Sá junta-se em 2011 ao bicampeão regional Pedro Calado. É esta nova dupla que vai atacar o campeonato de este ano. Depois de algumas semanas de negociações, chegou-se a um concesso e a SACOMETIÇÕES junta-se ao CATIM. Ou seja, a estrutura da ex-equipa campeã regional passa a dar apoio à SACOMETIÇÕES. Os objetivos são óbvios, lutar pela conquista do título regional. Pedro Calado regressa assim à competição, agora ao lado de Vitor Sá, o pluricampeão regional. A notícia foi confirmada a RTP Madeira pela própria equipa. A nova dupla já prepara um novo campeonato, sendo que para já é a única Vitor Súper 2000, o Peugeot 207, que passa a ser preparado pela Peugeot Portugal pela equipa de Carlos Barros.